Incivilizado do mundo, lugar de vagabundo é na cadeia ou no cemitério, mas parece que pro corregedor aí, isso não tá correto. Agora seria muito pior se tivesse um irmão meu aqui, arriado no chão, ou deitado aqui de bala, e nós tivéssemos pra vir com mais um policial morto. Lá em Belém já foram 19 policiais mortos. E o que a corregedoria fez? Não fez nada! Não sabe de nada! Não pega escuta telefônica de vagabundo, não pega o whatsapp de vagabundo, e agora ela quer autuar 4 pais de família por causa de 5 mortes de bandidos, safados, epilantes, que estavam causando caos aqui nessa cidade. Agora eu quero dizer uma coisa pra vocês. Só se pode prender e só se pode levar quando se tem força. E se essa tropa deixar esses irmãos saírem daqui, vai ficar vergonhoso pra tropa de Bragança deixar quantos policiais saírem daqui? Não é só tropa não. Se tivessem feito algo injusto, eu aposto que esse povo não tava aqui pra apoiar a polícia militar. Tava todo mundo nas suas casas. Mas nós ficaremos aqui a noite toda, se for preciso, mas não podemos deixar que pais de família fardados sejam presos por causa de orgulho. Orgulho besta da corregedoria. Eles não vão pra cadeia. Quando eles são presos, oficial fica preso lá no BP Choque. Infelizmente, a cada dia eles dizem...